E aí, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, então é isso aí, tá? Rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui, ó, vou trazer mais um envelopezinho aqui que acabou de chegar, ó, tá? Acabou de chegar aqui em casa e eu vou estar fazendo essa abertura junto com vocês aí, tá? Tem dois itens aqui dentro, é coisa pequena, tá? Mas pra quem tá querendo começar agora nesse mundo de importação e revenda pra poder fazer uma renda extra, chegou aqui no canal certo que nesse vídeo aqui eu vou estar explicando tintim por tintim a estratégia de como eu tô fazendo, tá? Rapaziada, eu comprei esses dois itens aqui, rapaziada, com o lucro que eu tive do vídeo passado que eu mostrei como você conseguir com R$35,00 começar nesse mundo de importação, tá? Rapaziada, isso aí, R$35,00 você compra os primeiros itens e consegue faturar até R$2.500,00, não é mentira, é uma estratégia sensacional, tá? Então, fica no vídeo até o final, beleza? Bota aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito compartilha que eu tenho certeza que você vai conseguir agregar muito valor aí pra quem tá ao seu redor que precisa de uma renda extra você tá trabalhando, para você aquela porra meu trabalho, pô, tá tudo caro cai pra dentro aqui na importação, segue a dica do tá? E você que tá desempregado, pega emprestado R$35,00 aí vou estar deixando o card passando aí, primeiro livro na descrição que é do vídeo onde eu explico como que vocês conseguem com R$35,00 fazer R$2.500,00, não é lorota, tá? Rapaziada, não é lorota só com esses itenzinhos aqui, ó, vou fazer o seguinte pegar a tesourinha aqui, vamos abrir sem enrolação, tá? É um vídeo rápido aqui deixa eu ver, beleza vamos ver se tá bem embalado aqui, porque vê aqui, rapaziada vamos embora aqui tem que comprar uma paradinha pra cortar direito isso aqui, hein, galera, ó vai a paradinha aqui, ó ajeitar aqui o cenário aqui, tá? é, 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 moleque ó, veio tudo embalado junto, ó veio tudo embalado junto, deixa eu ver o que tem aqui dentro aqui, ó, aqui dentro não tem nada beleza, joga pra cá veio junto, tá, galera? Veio junto aqui embaladinho, beleza vamos ver aí, ó ó, rapaziada tesourinha tesourinha aqui, ó beleza vamos lá, vamos tirar aqui, ó tá maneiro vou tá deixando na descrição aí o link da loja que eu comprei, tá, ó, galera, ó tá vendo aí, ó vamos ver se tira o desfoque aqui, galera ó, tá vendo aí, ó, galera, ó beleza isso aqui, galera é aquele telefonezinho telefonezinho, não aquele relógio Smart é, D20, tá, rapaziada deixa eu abrir ele aqui deixa eu ver uma caixinha aqui pra você abrir ele direitinho tipo, não não dá ruim, tá, galera? não dá ruim, ó é, tá complicado de abrir aqui, rapaziada, ó tá, beleza bem embaladinho, tá, galera? bem embaladinho tá abrindo aqui o plásticozinho aqui é de boa dá pra você dá pra você vender de boa, tá, rapaziada isso aqui, galera, eu comprei se eu não me engano por R$21,00 uma parada desse tipo aí R$21,00, tá e aqui aonde eu moro, rapaziada aonde eu moro aqui abrindo aqui dá pra vender por R$50,00, R$60,00 até R$80,00 você consegue vender, tá, rapaziada? joga aqui pro cantinho aqui, ó aí aqui veio a paradinha aqui da lojinha, tá joga aqui pro cantinho beleza isso aqui, ó vem um manualzinho aqui deixa eu ver aqui esse aqui, tá, rapaziada? ah, isso aqui, ó declaração de conteúdo pô, legal, cara declaração de conteúdo aqui ficou de bola, tá um D20 esse D20 aqui, rapaziada ele é atualizado é aquele que você troca a foto, tá, galera? coloca uma fotozinha ali de boa, tá, rapaziada? coloca uma fotozinha ali de boa ali tem um lacrezinho aqui um lacrezinho já soltou aqui meia boca, tá? veio bem embaladinho, cara veio bem embaladinho aqui, ó como tá mostrando pra vocês aí show de bola, ó tá maneiro tá vendo aqui, ó, galera, ó aqui uma pulseirinha aqui beleza ou aqui a a outra parte da pulseira, tá? aqui, ó ó, galera deixa eu mostrar com a outra mão que aí não pega, galera tem mais espaço aqui, tá, rapaziada? paradinha aqui da pulseirinha da horinha beleza e aqui tá o e aqui tá o telefonezinho, ó tá até ligado, galera, ó tá até ligado, ó ó, ó vamos ver se funciona legal aqui, ó beleza aí, ó, ó, galera, ó aqui não tá focando mas dá pra ver legal, tá, rapaziada? tá ligado aqui, ó, ó aqui é o carregadorzinho dele tá? é o carregadorzinho dele você coloca naquela paradinha de USB e show de bola tá, rapaziada? show de bola deixa eu botar aqui pro cantinho aqui e depois eu vou dar uma ajeitada aqui, tá, galera? depois eu vou dar uma ajeitada ali na parada aqui e agora eu vou estar mostrando a outra paradinha aqui ó, ó, galera é, 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 moleque esse aqui, rapaziada é o seguinte esse aqui é um fone de ouvido bluetooth, tá? beleza? deixa eu ver aqui direitinho é o Y30, tá? muito bom muito bom mesmo também peguei, se eu não me engano, na casa dos 20 21 reais, tá? dá pra você vender 50 reais 60 reais aí dependendo da sua região na minha região, rapaziada eu consigo vender por esse valor, tá? consigo vender por esse valor porque vai de região pra região, tá? veio lá a crizinha aqui tá maneiro a caixinha dele eu achei que a caixinha é, é uma caixinha própria da loja, tá? aí aqui tem um cartãozinho da loja tá? joga pra cá beleza ó vem um isoporzinho aqui, ó, galera, ó vamos dar pra ver aqui, ó aqui dentro vem um isopor beleza aí aqui veio é que veio legalzinho, cara gostei gostei o vendedor mandou bonito aqui a parada, hein, galera mandou bonito aqui, ó um isoporzinho aqui vamos botar pra cá pra proteger, né, galera deixa eu botar aqui porque aí é a paradinha da hora, mano é a paradinha da hora vamos lá, ó, ó, ó show tá lacradinho, galera tá lacradinho beleza deixa eu ver aqui como é que abre isso daqui, tá? tô cortando aqui, tá, galera tô cortando aqui é, é, produto é novo eu tô fazendo isso aqui, rapaziada porque eu testo tudo antes de eu passar pros vendedores pra eu poder vender eu testo a paradinha aqui, ó aqui tá o carregadorzinho, tá? tá o carregadorzinho aqui joga pra cá aqui tá o manualzinho, tá? caixinha aqui tá o manualzinho beleza tá maneiro e aqui tá o o aparelhinho, tá, rapaziada? aqui tá o aparelhinho aqui, ó show de bola ó, ó ó, que bonito, moleque paradinha da hora, galera ó, já tá até acendendo, cara aqui, ó tem duas luzinhas aqui de carregamento tá maneiro deixa eu tirar aqui, ó pra vocês verem, ó ó, que top, galera deixa eu botar aqui, ó galera topzera demais, tá? topzera demais, ó ó tá acendendo aqui depois que vocês quiserem que eu traga uma review pra vocês aí eu trago a review beleza? e ele o legal dele, galera que parece que, ó aqui, ó show de bola isso aqui sai, tá? dá pra você tirar isso aqui se você achar que tá te incomodando beleza? você tira aqui, ó de boa tá, rapaziada? ó que da hora da hora o que eu achei engraçado é isso aqui, ó galera tu coloca aqui, ó ó e ele puxa, tá? tem uma parada magnética aqui que puxa de boa, beleza? aí aqui tu liga aqui tu desliga e show de bola, galera show de bola e vamos que vamos, tá? rapaziada vamos que vamos que, ó achei sensacionalzinho, tá? então o que acontece, rapaziada? agora eu vou passar a dica pra vocês aí vocês que estão começando eu tô começando também, tá? mas há muitos anos atrás eu já trabalhava com isso, cara eu já importava e já vendia eu dei um tempo parei ficando em 5 anos só focado no YouTube e agora eu tô voltando com tudo então já tenho uma certa experiência entendeu? eu não tenho estoque tô começando do zero comecei com 35 reais e agora já tô evoluindo já tô conseguindo pular pra cá pular pra lá, entendeu? e com isso a gente vai vai subindo, tá? degrau por degrau então o que que eu vou fazer isso aqui? isso aqui, ó eu vou vender, rapaziada por 60 reais tá? e o e o smartwatch aqui o relógio eu também vou tá vendendo por 60 reais, tá? vou anunciar no OLX vou anunciar no Instagram vou anunciar pra amigos, tá? vou oferecer na loja aqui perto, entendeu? vou anunciar na OLX também vou anunciar no Facebook tudo, galera tudo quanto é lugar vendendo vou ter uma margem de lucro aí de 40 reais 35 reais tá, rapaziada? então aí tu coloca vou botar margem de lucro 30 reais em cada aparelho desse daqui é 60 reais 60 reais eu compro o quê? compro mais 2 60 reais compro mais 2,5 quase 3 tá, rapaziada? quase 3 mais o que eu vou comprar aí então a gente já vai subindo já vai escalando, tá? então eu espero que tenham gostado do vídeo aí, rapaziada caminha pra todo mundo aí você que tá querendo uma renda extra foca, rapaziada foca nesse tipo de conteúdo nesses aparelhos baratos tá, rapaziada? porque eu vou te falar dificilmente eu tive pesquisando dificilmente a galera tem reclamação do i30 tá, rapaziada? e do D20 tá, galera? dificilmente eu vou ser uma garantia aí de uma semana você explica, ó o produto é importado, tá? eu vou estar te dando uma garantia de uma semana 7 dias, tá? você testa bastante o produto isso a garantia vai ser se vier com problema de fabricação tá, rapaziada? mal uso não tem como dar garantia beleza? então é isso daí, tá? eu espero que tenham gostado aí, um abração valeu? tenha um ótimo dia aí fui!